mano e meio que antigamente em 2012 não tinha muito do youtube o pessoal tá vendo você nos clipes ele direto então meio que não bateu muito o pessoal comparar você ao neto não tipo achar que é o neto que estava cantando ali e na realidade era você não a galera às vezes confunde também né até hoje até marca mano tipo eu acredito que ele passa por isso também tá ligado sim é é uma galera até marca às vezes só que tipo eu falo não vou ajustar não posso ouvir na música dele eu falo caralho o povo é foda é complicado essa parada aí mas a gente tira de gente e jordi na tira de tempo e deixa quietos na coisa é isso aí mas é meio complicado